Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar umas comprinhas, são pouquinhas coisas, que fiz no mini preço. Foi basicamente frutas e legumes, porque carne e peixe ainda tenho, então só mais para o fim da semana ou até no início da próxima é que vou buscar mais. Portanto, vamos começar então com a fruta, que a fruta tem que se comprar praticamente dia sim dia não, não é verdade? Por isso, bananinhas aqui assim, estavam como eu gosto, aqui estas bananas estão assim no ponto, nem muito maduras, nem muito verdes. Trouxe também peras, as peras por acaso dão um bocadinho mais pó duro, aqui assim, eu gosto mais quando estão um bocadinho mais no ponto, logo para comer, sabem? Gosto mais, estas vou ter que as deixar aqui se calhar ainda um bocadinho, mas também como eu as vou utilizar para sumo, não é verdade? Também isso não faz grande importância, só quando quer fazer assim para comer logo, é que às vezes é mais aborrecido. E trouxe também ameixinhas, aqui ameixa vermelha, estavam grandinhas, portanto trouxe assim umas pouquinhas, para também para misturar com a outra fruta, portanto de fruta foi isto, queria também gengibre, mas por acaso eles não tinham gengibre, então tenho que ir depois buscar a outro sítio. Depois trouxe alho francês, uma covete de alho francês, acho que custou 1,90€, são daquelas já embaladas, são 400 gramas, 1,90€. Trouxe batatas, desta vez optei por trazer batata avulso, escolhi eu, portanto, porque não tinham, estava a esgotar, momentaneamente só tinham de fritar em sacas, em embalagens, não é? E eu queria de cozer especificamente, então trouxe assim, nem sei quanto é que pensa, sinceramente pensei que são 2,5kg, 3, eu tentei escolher assim as maiorzinhas, depois feijão verde, trouxe feijão verde, já não fazia há um tempinho, feijão verde eu gosto, gosto de meter nas sopas, gosto muito de feijão verde de várias maneiras, portanto trouxe assim uma quantidade assim razoável, portanto feijão verde, trouxe cebolas, que também já só tinha uma ou duas, portanto trouxe assim mais umas cebolas, eu queria cebola roxa, mas por acaso eles não tinham cebola roxa, portanto veio assim esta e um saquinho de cenouras também, portanto, aqui assim os legumes que era o que estava a fazer falta e a fruta escolhi assim, depois eles tinham mais legumes até, também tinham brócolos com bom aspecto, também tinham toda assim couves, portanto, tinham muita variedade nesse aspecto, apesar da loja ser realmente pequena, tinham muita variedade assim de frutas e legumes, depois um pacotinho de manteiga normal, manteiga com sal da mimosa, um pacotinho de batatas fritas, batatas fritas lisas, por acaso gostei, já não é a primeira vez que compro lá estas batatas e gosto delas, são assim sequinhas, por acaso são boas, mais fiambre da perna, também trouxe mesmo da marca deles, também já não é a primeira vez que compro e gosto, portanto, fatias finas, eu gosto assim do fiambre em fatias muito fininhas e estas são, portanto, trouxe um pacotinho, um coisa aqui também, um gel de lavar as mãos, eles aqui nesta loja onde eu vou de lavar as mãos só têm mesmo este de amêndoas e mel e o de aloe vera, que eu também já comprei agora noutra vez e também gosto, mas sou capaz de até custar mais do cheirinho aqui desde de amêndoas e mel, custa 99 cêntimos esta embalagem com o pump, ok? E também tem a recarga, eu penso que a recarga custa 79, 89, é assim, é menos, obviamente, é mais barata e é também de 500 ml, portanto, aqui assim, com o pump, trouxe Evax Liberty, trouxe pastilhas de dentes Tridente Oral B e tinham esta pasta de dentes em promoção e eu resolvi experimentar, eu tenho a sensação que esta ainda não, ou pelo menos agora há muito tempo que não comprava desta, coloquei total branqueador e então estava a 2 euros, parece que era 2 euros e 20, era assim, um valor assim, é de 75 ml, portanto, e decidi experimentar aqui, enquanto não faço a encomenda da Arnal, com as pastas de dentes e os elixires e isso, decidi trazer esta aqui também para mudar um bocadinho até também, se bem que as que eu estou a utilizar agora também são da Colgate, por acaso, são as outras Colgate vermelhas, das embalagens vermelhas, são branqueadoras também, esta também é, portanto, vamos ver se gosto ainda desta. Depois, chá verde, chá verde do deles, tenho comprado várias vezes, cada vez que vou lá trago uma embalagemzinha, são 25 saquetas, portanto, e gosto, gosto do chá, é bom. Bolachinhas, trouxe umas triunfo, estavam a 1 euro, as digestivas em embalagens individuais, são com, estas têm, são da veia e têm também canela, têm também um gostinho a canela, é um gostinho assim, suave, a canela, mas são, são muito boas e as rosquinhas, que eu agora também, cada vez que lá vou, tenho que trazer uma embalagem aqui destas roscas, que são muito boas, são bolachinhas de manteiga, muito boas, portanto, aqui assim. Depois, precisava também dos papéis, portanto, guardanapos, rolos de cozinha, papel higiênico, então, trouxe também isso, aproveitei e trouxe já, isso também, portanto, aqui, estes, estou a comprar para a primeira vez, estes são deles, portanto, aqui, da marca deles, e são guardanapos decor, duas capas, são 100 guardanapos, e têm assim estes desenhos, portanto, vou experimentar agora para ver como é que são, eu acho que eles custaram 1,30€, estes guardanapos. Trouxe também um pãozinho, aqui assim, um pão rico familiar, portanto, este assim, que é mais para sandes e assim, para os lanches, às vezes, eu disse pão rico, não é bimbo, eu costumo comprar realmente mais do pão rico, mas eles aqui tinham mais coisas da bimbo, e acabei por trazer, mas este, mas eu gosto, não tenho assim, grande, gosto dos dois, portanto, ora trago um, ora trago outro, é assim, um bocadinho indiferente, desde que sejam estes aqui familiar, portanto, é igual. Mais, trouxe aqui, então, o papel multiuso, os papel rolo de cozinha, e este aqui, este também é a primeira vez que trouxe, custou 2,78€, e são daqueles também, assim, maiorzinhos, sabem? Este diz que é aqui multiuso, portanto, compacto, resistente, 100% pura celulose, dizem que tem 600 folhas, portanto, vamos ver, eu tenho comprado agora, ultimamente, tenho comprado até o do Continente, e tenho gostado muito, mas eu gasto muito rolo de cozinha, portanto, tenho que estar sempre a comprar, agora, quando for ao Continente, tenho que trazer também do deles, porque é uma coisa que, cá em casa se gasta mesmo, muito, é para tudo, o rolo de cozinha dá jeito, para limpar qualquer coisinha, ou que se entorna, ou etc, dá mesmo muito jeito. E, por fim, papel higiênico, também experimentei um dos deles, 3 capas, portanto, 3 folhas, eles dizem que máxima suavidade, resistência, absorção, portanto, e vamos ver, são 12, também, aqui, 12 rolos, portanto, assim, tem aqui, assim, este desenho, estão a ver, azulinho, sim, vou experimentar, custou 2 euros, temos só que foi 2,49 euros, andou por aí, assim, nos 2,50 euros, os 12, portanto, foram as comprinhas, aqui, assim, foi, basicamente, para ir buscar, realmente, fruta e legumes, eles têm também, tive a ver também, têm também, pãozinho do deles, feito mesmo, têm padaria, portanto, também, também têm, assim, croissants, e essas coisinhas, também têm, portanto, é uma loja, assim, para compras rápidas, agradável, e que, no fundo, acaba por ter tudo, assim, um bocadinho mais que uma mercearia, mas que tem tudo. Há outras maiores, esta, por acaso, onde eu vou, não é muito grande, como já tenho dito, e, então, há determinados produtos que, às vezes, eles não têm, eu ando à procura, por exemplo, dos sprays, dos body mists, e eles nunca mais têm, portanto, se cair, não vão mesmo mandar vir, têm que procurar depois noutra. E, pronto, foram, então, as comprinhas, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e nos encontramos amanhã. Beijinhos! Beijinhos!